Oi! Hoje eu vou contar para vocês a história de uma menininha que se tornou uma grande atriz. Essa menininha aqui se chama Ruth de Souza. Ela nasceu em 1921 no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E quando ela era ainda bem criança, ela foi morar com a família numa fazenda. E lá nessa fazenda, a mãe dela falava de uma cidade cheia de luzes, uma cidade muito movimentada, com muitas luzes. E a nossa Ruth gostava de ficar imaginando essa cidade cheia, cheia, cheia de luzes. E quando a Ruth tinha assim nove anos, ela voltou para o Rio de Janeiro. E aí a mãe dela levou a nossa Ruth ao cinema. E quando a Ruth viu aquela tela gigante, ela ficou encantada. Mas a mágica, a mágica mesmo, aconteceu quando a patroa da mãe dela a convidou para ir ao teatro. Ai, menina Ruth, menina Ruth, vamos ao teatro. Vamos, vamos, vou te levar para conhecer o teatro. A Ruth ficou encantada com o teatro, completamente apaixonada. E foi aí que a nossa Ruth descobriu que o grande sonho dela era ser atriz. Mas sabe, algumas pessoas não sabem respeitar os sonhos. Você já sabe da novidade? Qual? A Ruth quer ser atriz. Onde é que já se viu uma atriz negra? Nunca vi. Nunca teve no Rio de Janeiro, nunca teve. Ah, nunca terá. Mas a nossa Ruth nem ligava para esses comentários. Ela sabia que ela podia realizar o sonho dela. E aí, ela conheceu o teatro experimental do negro. E começou a fazer teatro com eles, a aprender a atuar. E aí, ela ganhou uma bolsa de estudos para estudar lá nos Estados Unidos. Quando ela voltou, ela fez muito sucesso. Ela fez muitas novelas, filmes. Sabia que ela foi a primeira atriz negra a protagonizar uma novela aqui no Brasil? E não é que a menina Ruth, de fato, se tornou atriz? E é maravilhosa. Ela é excelente. Eu sempre acreditei nela. Eu também. Ai, que veio muita Ruth. Parabéns, parabéns. Parabéns. A nossa Ruth fez tanto sucesso, que ela foi até indicada a um prêmio no Festival de Veneza. Ela fez muito sucesso e é uma grande atriz. Eu tenho uma foto dela jovem aqui. E uma foto dela mais velha aqui. Ela é linda, né? E inspiradora. Sabe o que a história da Ruth ensina para a gente? Que se a gente acreditar nos nossos sonhos e trabalhar por eles, eles podem se tornar realidade. O seu sonho também é importante. Até a próxima. Oi, eu voltei. Ah, deixa eu te falar. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. Ah, e também dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal. Porque se o canal crescer, a gente pode fazer muito mais vídeos. Não esquece de dar sugestão. Ei, agora que eu voltei. Não!